Vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre os efeitos colaterais de durateston. Bora lá! Galera, o durateston, pra quem não sabe, é uma testosterona que tem 4 esters. E por que e quando você deve estar usando o durateston? Eu recomendo que você treine por pelo menos um ano pra pensar em usar. Porque senão você não vai ter receptor. Se você não tiver receptor, você vai ter mais colaterais. O receptor se dá de acordo com o quanto você treina. Se você é uma pessoa que treina muito, você tem mais receptor androgênico. Se você treina há pouco tempo, você tem menos. Quanto mais receptor androgênico você tem, mais resultado você vai ter. E menos colateral. Agora, se você está malhando há um mês, você vai ter mil colaterais e usa. Se você está malhando há um ano, você vai ter muito menos. Quase nada. Se você estiver malhando há dois anos, você vai ter muito pouco mesmo. Então, se você está um cara que está malhando há um mês e está usando durateston, você vai ter muita espinha, você vai sentir muita sensibilidade do mamilo muito rápida. Você vai sentir, cara, todos os problemas. A pele oleosa, você vai sentir aquela retenção. Porque o seu corpo não está preparado para absorver a carga hormonal que você vai estar recebendo. Agora, se você já tem um certo tempo de treino, o seu corpo vai sim estar preparado para a carga hormonal que você está recebendo. Então, como você faz? Cara, espera o tempo certo e usa. Comece sempre com o ml e tenha sempre o anastrozol em mãos. Porque o anastrozol vai impedir que a testosterona excessiva converta em estradiol. Isso vai impedir que você gere mais ginecomastia. Outra coisa. Vejo muita gente começando na durateston e já usando doses elevadas. Doses de 2 ml, 3 ml por semana, não. O primeiro ciclo basta apenas 1 ml para você sentir os benefícios. Ah, mas quais benefícios são esses? Você vai ter um aumento de libido absurdo, uma recuperação muscular extremamente acelerada, você vai ter muita força, você vai ter um desenvolvimento muscular extremamente satisfatório, ganhando talvez de 4 até 8 kg de músculo praticamente no seu primeiro ciclo. Lembrando que o primeiro ciclo é um dos que mais é resultado. Sim, é um dos que mais é resultado. Posso fazer o primeiro ciclo com outra droga junto com a durateston ou somente durateston? Olha, a minha sincera opinião é que você pode sim misturar. Dura com deca, que é uma combinação bem segura, bem tranquila, não dá quase colateral nenhum, dura e deca, um de cada. Ou então dura com oxandrolona. Se você for homem, sim, se você for mulher, não use duro. Se você for homem, você pode estar usando a seguinte dosagem, né? 1 ml de duro por semana, 20 mg de oxandrolona de manhã, 20 mg à noite. Você vai conseguir queimar bastante gordura, ter um desenvolvimento muscular muito bom, e ter um shape bonito, estético. Porém, se você fizer dieta. Porque se você fizer esse ciclo e comer besteira, seu corpo vai continuar gordo. E aí E aí E aí Obrigado.